tô gravando esse vídeo então aqui para poder te ajudar a escolher aí uma da melhor maquininha para o seu negócio você tá começando né você que deseja adquirir uma maquininha vou falar então das maquininhas do pagseguro e também das maquininhas do mercado pago primeiro o que eu quero mostrar que são os valores delas são bem parecidos para você adquirir então se você olha muito bem aqui embaixo os valores de cada um que você pode pedir essa maquininha são próximos aqui como você olha aqui 58 reais começa a partir 58 reais a maquininha e aí vai subir nos valores aqui também dentro do site do mercado pago você consegue visualizar que os valores são bem parecidos começa também a partir de 58 reais e daí vai aumentando de acordo com cada função cada modelo de maquininha e o que eu quero mostrar na verdade é na hora que você for pedir a maquininha você tem que ver é qual deles que mostra aí uma taxa melhor para o seu negócio as taxas que são cobradas né então logo aqui abaixo dentro do site do do pagseguro você consegue visualizar clicando aqui para ver as taxas e tarifas para venda então aqui você consegue visualizar também o que é cobrado no valor no débito 1 99 por cento à vista né você fez essa essa venda é cobrada esse valor no site do mercado pago vamos visualizar também deixar os dois aqui para você ver também é o mesmo valor é 1,99 por cento então qualquer uma delas que você fazer o pedido é da maquininha você para vendas na hora vai ser cobrado o mesmo valor então essa aqui você não tem não há muita opção de escolha não vai ter diferença no caso né agora vamos mudar então vamos colocar aqui para vendas no crédito aqui você pode ver que na hora já é cobrado o valor de 4 e 99 por cento à vista nos dentro da da do pagseguro né maquininha do pagseguro a vamos fazer a simulação aqui então já tem uma diferença você pode ver que já tem uma diferença no mercado mercado livre ou perdão no pagseguro você pode ver que a taxa de 4,99 por cento que é cobrado à vista 5,95, 59 por cento parcelado e aqui já no mercado pago é 4,70 e 4 por cento então você pode ver que é mais vantajoso aqui no mercado pago a máquina do mercado pago agora vamos ver em 14 dias 14 dias você tem uma taxa aí aqui no mercado no pagseguro e 3,99 por cento né e aqui no mercado pago você tem uma taxa de 3,79 por cento qual tá sendo mais vantajoso aqui nesse caso continua sendo a maquininha do mercado pago agora vamos ver em 30 dias aqui no mercado pago você viu que já é 3,0,3 por cento em 30 dias dentro do mercado dentro do pagseguro 30 dias ela já vai para um valor de 3,19 qual tá sendo mais vantajoso nesse caso o mercado pago as taxas no crédito ela é mais vantajosa para você que deseja ir adquirir a a maquininha porém tem um detalhe se você vê aqui ó dentro do do site mesmo do do pagseguro quando você vai adquirir uma uma das maquininhas vamos fazer uma simulação aqui vamos voltar aqui deixa eu ver se aqui dentro mesmo site tem tá beleza vamos fazer então a simulação dessa a primeira que apareceu aqui que é essa maquininha chip 2 vamos pedir fazer a simulação você pode ver que o valor dela já cai também nos pedidos né o valor à vista aqui bom vamos lá tem duas maquininhas tem que ser você remover uma aqui que aparece duas peraí vou remover uma tá o valor dela aqui é o valor de 94 reais à vista né você pode visualizar na tela só que tem um detalhe aqui você consegue ter um desconto no pedido dessa maquininha qual que é esse desconto vamos mostrar que é um desconto de taxas onde é que aparece para tirar bem aqui embaixo ó essa observação aqui ó é a taxa é zero nos três primeiros meses ou até o valor de 1500 reais em vendas um detalhe que você pode fazer a solicitação da sua maquininha e não será cobrado taxa dentro dos três primeiros meses aí depois desses passados esses três meses aí é cobrado a taxa que tá dentro do regulamento aí das taxas cobradas esse é um detalhe bem interessante para você fazer o pedido então da da sua maquininha né do pago seguro eu não visualizei aqui esse desconto no mercado pago eu até preciso verificar aqui se realmente tem esse tipo de desconto mas dentro aqui aparece o benefício né que o frete grátis na em compras oferece quando você vende no caso né oferece a ofertas exclusivas é deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do tipo quando você faz não aqui os benefícios não é esse né vou clicar em saber mais aqui abril vamos lá frete grátis bom aqui é o que aparece né é você pode obter um crédito de 100 a 50 mil internet chip e tal mas essa já não aparece aqui o valor valor né que já mostra realmente as taxas que são cobradas ó tá vendo mas aqui embaixo ele não mostra que tem esse é um diferencial que tem lá no pago seguro e não aparece aqui no mercado pago e também lembrando que é para qualquer uma das maquininhas que você for solicitar então você pode optar por seu negócio ver qual é o melhor se você for escolher pela funcionalidade de cada uma você pode ver que essa primeira aqui que é o valor de 58 reais ela é necessário utilização de amenizinha necessário utilização do celular então você vai utilizar a conexão do seu celular bluetooth é para que ela funcione né eu não vejo como muita vantagem mas aí vai de você para você no meu caso isso tenho essas duas aqui amenizinha chip 2 e a moderninha plus que também é bem completa aí e tá no preço acessível também você pode ver que ela tá no preço de 178 reais você tem um belo desconto além disso você vai ter é o valor dela real é 178 reais mas ela vai sair para você por apenas 82 eu vi como vantagem porque você tem aqui 96 reais de reembolso nas taxas então é descontado esse valor e você ela vai sair por esse esse preço aqui 82 e 80 centavos e dentro aqui da na maquininha do mercado pago você também tem você viu aqui que é bem próximo o valor então se você for olhar aquela lá que também utiliza solar essa aqui ó do mercado pago é a ponte mini que você precisa fazer a utilização conexão via bluetooth com celular tá vendo e a outra lá que é mais próximo aqui do mercado pago no caso seria essa chip aqui ó minizinha chip que é uma das taxas que eu pedi e a ponte pro que também sai num preço mais acessível mas não tem aquele desconto lá que você viu mas dessa forma você pode visualizar aqui então já mostrei quais são as taxas que são cobradas por cada um desses dessas dessas maquininhas né E aí você pode ver aí fazer a opção eu vou deixar abaixo aí o link que você pode obter desconto também por indicação do mercado pago e também do pago seguro você pode entrar para esse link automaticamente você já consegue um desconto e ganha também benefícios aí é utilizado a o link e fazendo o seu pedido tá então vou deixar aqui logo abaixo e também vou demais para frente vou fazer outro vídeo para mostrar aí o prazo que é quando você faz o pedido da da maquininha qual que é o prazo para entrega essas coisas mas de modo geral acredito que vai te ajudar bastante tudo bem então até o próximo vídeo um abraço e aí e aí e aí